Jórgina Rodrigues, holo colorido de que custa menos de 20 euros. Jórgina Rodrigues é a inspiração para muitas mulheres no que diz respeito à montagem dos looks e desta vez não foi exceção. A companheira de CR7 partilhou um registro nas histórias, na página de Instagram, na qual admite que não vive sem café, café amado café. Contudo, o que chamou a atenção foi o modelito primaveril, uma peça colorida, mas bastante acessível. Gio, como é carinhosamente tratada, surgiu com um vestido colorido de malha que custa 19,99 euros no site oficial da loja.